Galera, é bomba! Vazou realmente a história de Sonic Frontiers? Então, bora comentar mais sobre esse vazamento, barra, rumor, e bora lá! Salve, galera! Eu sou o Playzoxy, sejam bem-vindos ao meu canal. E, galera, é o seguinte, minha gente. Sonic Frontiers tem tudo para ser o jogo do ano, de acordo com declarações da SEGA e de Takashi Zuka. Principalmente porque o jogo está legendado para PT-BR. E agora, recentemente, vazaram a história do jogo. E isso através de um playtester, que, para quem não sabe, o playtester é o cara que simplesmente testa jogos em produção. Bom, eu já quero avisar de antemão que esse vazamento pode ser considerado rumor. Mas, mesmo assim, ainda assim pode ser classificado como vazamento. Por quê? Daqui a pouco eu explico o porquê. Mas, enfim, vamos ler toda essa história vazada, o roteiro vazado de Sonic Frontiers. Bom, a história começa o seguinte, abre aspas. Eggman descobre as ilhas Starfall e, depois de pesquisar, aprende sobre a tecnologia de sua antiga civilização e a replicação das Esmeraldas do Caos. O Eggman, então, cria uma inteligência artificial avançada para invadir e tomar a tecnologia antiga para si mesmo. Sonic, Tails, Knuckles, Amy e Shadow, todos chegam às ilhas de Starfall após localizarem o Eggman lá. Eles estavam desconfiados do que ele estava fazendo, porque ele, aparentemente, estava escondido por algum tempo. Mas, Tails foi capaz de rastreá-lo. A tecnologia de inteligência artificial do Eggman sai pela culatra, enviando todos para o reino do cyberspaço, exceto o Sonic, é claro. A história gira em torno da antiga civilização das ilhas Starfall. Eles eram uma antiga raça de Urians avançados, basicamente o equivalente sônico aos Hiperbóreos. De alguma forma, eles foram capazes de digitalizar as Esmeraldas do Caos usando sua tecnologia avançada e copiá-las. No entanto, foram punidos por seres divinos e banidos para o cyberspaço. O novo personagem é um Jijinka da tecnologia de inteligência artificial de Eggman, a Sage, ou a Sage. Mesmo que ela não tenha sido capaz de invadir a tecnologia antiga, ela ainda estava presa ao cyberspaço. Então, ela permite que você se comunique regularmente com o resto da equipe. O plot twist no final é que ela não era realmente a do Eggman, mas sim do último remanescente antigo da ilha. E basicamente é uma repetição de chip descobrindo que era o Light Gaia, mas tanto faz. Sonic tem amnésia, mas recupera suas memórias depois de salvar cada amigo. Os Titãs são os principais inimigos chefes, mas na verdade não fazem parte da tecnologia antiga. Eles foram enviados para lá pelas divindades para punir os antigos por sua exploração das Esmeraldas do Caos. Fecha aspas. Bom, eu nem sei por onde eu começar, então eu vou começar pelo começo. A primeira parte da história é basicamente o que está escrito na sinopse, divulgada pelo Ian Flynn em seu Twitter. O Eggman, obviamente, acabou tomando todo o controle dessa tecnologia, e ele acabou perdendo o controle dessa tecnologia. Isso nós todos esperávamos. Porém, na segunda parte tem algo que nos chama a atenção. Temos Sonic, Tails, Knuckles, Amy e Shadow chegando nas ilhas de Starfall. Então, teoricamente, é o início do jogo. Até porque ele já mostra todos os personagens juntos nessa aventura. E, obviamente, todos os amigos do Sonic são enviados para o cyberspaço, exceto o próprio Sonic. Até porque ele é o protagonista, não é? E a gente vê pelo enredo que a história será focada somente na civilização das ilhas de Starfall. E outra coisa, eles falaram sobre seres divinos terem os punido para o cyberspaço. Um fato curioso que me chamou a atenção foi a presença do ship. Não o ship do Unleashed, e sim outro ship que será introduzido no jogo. E sim, esse outro ship tem ligação com o Light Gaia. Então, será que Sonic Unleashed estará interligado com o Sonic Frontiers? Não há como saber. Até porque não sabemos se esse vazamento é verdadeiro ou falso. Enfim, mas seria legal a SEGA colocar ligações de outros jogos com o Frontiers, para aí sim a gente montar uma linha cronológica do universo Sonic nos games. Os titãs serão os vários inimigos que iremos enfrentar ao passar do jogo. Outro ponto interessante é que o jogo vai trazer um personagem novo para a franquia, que será uma espécie de guijinca que faz parte da tecnologia do Eggman. E que ela também está presa no cyberspaço junto com os amigos do Sonic. E aqui chegamos mais uma vez naquele velho ponto, que é o Sonic com a amnésia. Bem, até nesse ponto já podemos considerar real, entre aspas. Porque praticamente em quase todos os vazamentos tem essa parte do Sonic com a amnésia. Então eu creio que em algum momento o Sonic vai acabar perdendo a memória e só vai se lembrar dos seus amigos quando ele for salvar cada um. Mas e aí galera, o que acharam desse vazamento? Vocês consideram ele verdadeiro ou falso? Então, deixe sua opinião aí embaixo nos comentários e bora debater. Beleza? Bom galera, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like aí embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho. O primeiro link vai levar você direto para a página da Sonic Universe. Que é uma página onde temos mais de mil membros. E lá falamos de tudo sobre o universo Sonic. Seja quadrinhos, filmes, teorias malucas, tudo o que vocês imaginarem do universo Sonic tem lá. E é isso aí galera, eu sou o Prezerox e fui! E é isso aí galera, eu sou o Prezerox e fui! E é isso aí galera, eu sou o Prezerox e fui! E é isso aí galera, eu sou o Prezerox e fui! E é isso aí galera, eu sou o Prezerox e fui! E é isso aí galera, eu sou o Prezerox e fui! E é isso aí galera, eu sou o Prezerox e fui! E é isso aí, eu sou o Prezerox e fui! E é isso aí, eu sou o Prezerox e fui! Obrigado.